Vai bebêzão, põe o óculos, põe o óculos aí, paramba, vai, que quer uma pocinha de lama? Aí, aí, agora olha aqui pra mim, olha pra mim, olha pra mim perto. Caralho! Caralho! I can't talk right now, I'm doing hot guy shit. I can't talk right now, I'm doing hot guy shit. Aí você, você esconda aí pra não, aí, aí tá bom, né? Aqui, o que que um trilheiro, enquanto não está aprontando as lama, né, inventa de fazer em casa? Nessa quarentena? Olha aí. É, galera, ó, isso daqui só acontece em tempo maior do que aí, ó. É melhor que eu desligere com a barra, ó. Quando a gente quer se refrescar um pouco, ó, passa assim, ó. Na hora que eu tiver já muito gelado, ó, eu só passo assim, ó. Só quem pode a gente mesmo, galera. Eita aí! Eita aí! Oh, shit! Oh, my god! Mia Boy, you lucky Joe's here Boy, you lucky Joe's here Cuidado aqui, tem um buraco, hein? E aí Deixa ele, deixa ele Aqui é Rondônia, meu amigo, aqui é bruto, ó Aqui é Rondônia, aqui é bruto Aqui é Rondônia, meu amigo, ó Aqui é Rondônia, aqui é o vivo, ó Aqui é o vivo, bebê Ao vivo, bebê, arrasta pra cima Vamos puxar essa porra pra cá Vamos puxar pra cá Vamos puxar pra cá, ô Belém Belém Estilista Professor Alistair Um Estilista 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 Agora é o Fusquinha, hein? Ô, é o pneu da frente que não ajuda, você viu, César? É, ó. Iê, cara, eu entendi do lado. Aí, vem o Nêêêêê! Iêê, cara, hein? Vai, vai, vai! Iêêê, cara! Iêêê, cara! Iêêê! Iêêê, cara! Iêêê! Eu soubeu, César? calma, 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 calma suave, suave paola, a molezinha aí ó pipi o motor cardando o caminhãozinho esqueceu a cabeça pular de cima pular de cima teve desmontar teve desmontar o cardan de novo pra poder sair, tá igual aqui com a cara do Mercedes montou o para-choque e depois não saiu o gordinho lá, o vídeo dá só uma olhada no vídeo você sai, você colocou o para-choque agora sai caralho eu tô filmando tenta aqui Adriano tenta aqui na frente Adriano vai viado, aí ó não vai vai meia tô te